O tempo para adorar Deixou o seu luto Deixou o seu lar Ninguém ia saber O pensamento de Davi No momento dessa adoração O coração me deu Me derreteu Ao ver Davi No momento seu luto Foi o que escolheu Davi se prostou Azul seu coração Eu curar a sua mão Atraveta a sua adoração Pois este adorador Já amanhece adorando Este adorador Já tem que estar esperando Este adorador Quando a pessoa roubar Faz inferno e ser vencedor Este adorador Não tem começo e nem hora A qualquer momento Ele se resta e adora Você pode ter sua adoração Moque a mão de Deus 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 A tori, a tori, a tori. A tori, a tori, a tori. A tori, a tori, a tori. A tori, a tori.